Na porta do IPTU, né, de perto do Chibiguerra, eu vi uma senhora chorando, aí ela falou assim, Senhor Gabriel, eu não aguento mais. Eu disse, o que aconteceu? Olha para o senhor ver, eu estou devendo o IPTU, eu vim aqui acertar o IPTU, para não poder acertar o IPTU, eu tenho que pagar o honorário do advogado primeiro. Para mim, para mim, é parcelar o meu IPTU. Olha que situação para vocês. Os advogados da prefeitura, os quatro advogados da prefeitura, eles, né, eles têm o salário deles. Eu não sei mais ou menos, eu sei que é mais de 10 mil reais. É, uma pouca vergonha. No horário de trabalho, os papel da prefeitura. Computador da prefeitura. No horário da prefeitura, o horário deles. Computador da prefeitura. Ah, ele não vai cobrar o horário deles. Eu sei que é bonito, mas isso é uma covardia, as pessoas que ganham pouco. Para vocês terem uma ideia, é uma pouca vergonha. A pouca vergonha, nós recebemos uns 23 bilhões e pouco, né? Vocês têm noção, quanto que esses quatro advogados ganharam? Um milhão e seiscentos. Só para eles. Aí o povo aí fora, para que o dinheiro, o que tu fez com o dinheiro? Só para os quatro advogados, foram um milhão e seiscentos. Aí deu dica para um, dez para outro, dez centavos para outro, para outro. Pois isso, o advogado nos honra com as suas presenças. Está aí, ó. Porque as pessoas que ganham três leis, chegam lá, em 31, então a gente tem que negociar. Antes não tinha um negócio, ou você paga um horário, ou nós vamos levar sua casa para a dívida ativa. Olha que pecado. Então, e lá, tem vários outros advogados, tem contratado, tem efetivo, que não ganha nada, só tem que chufar no dedo. E é esse que faz o serviço. Olha para os níveis de situação. Então, esse projeto é para que todos os dinheiros que entraram como execução, né, acima de três salários, né, se eu não entrar nada, tem que corrigir aí, é para ajudar as pessoas, que não tem condições de pagar. Outra coisa, olha que é a aberração desses quatro advogados. Para mim, é muito cara de pau. Sabe qual projeto é que eles já colocaram aí? Alucílio, Adalto, quem que é o nome? Alucílio, Adalto, o Tavaço, o Tira. O Fausto e o Edir. Eles entraram para o projeto aqui. Os quatro. Eles estão aposentando. Aí o projeto deles, claro, se fica, nós estamos aposentando, vocês vão ter que trabalhar. E vai ter que ter que consultar na minha conta. Eu não estou trabalhando, meu dinheiro é sempre para mim. Se ele vai chupar, vai chupar a chupeta. Olha para você. Como é, um dia, parece que o olho sai para fora do que eu já estava relacionado. E outra coisa, eu não tenho medo de falar, não. Eu tenho medo de falar, vocês são mentiras. Na verdade, eu não tenho, não. Eu não sou louco. Vitoral, vereadores, nós todos, esse projeto, nós estamos de parabéns, tá? Foi um dos projetos aí que eu bati de frente aí, que fui em cima para se saber que eu estava resolvendo. E vocês podem ter certeza que as pessoas, menos, as pessoas mais pobres, vai agradecer. E por isso que eu fiz os presentes, que para mim, é um dos projetos mais bonitos que entrou aqui, porque isso aqui, eu não posso falar a palavra que eu quero. Oi. Mas vocês sabem o que eu quero falar. Aqui, olha. Eu acho que, olha, esses ativos apagam. Olha, eu tinha que olhar, tem que sair na rua, depois o público está sabendo. Eu, e vocês não dá moleza não, daqui para frente, vocês fazem o serviço, reivindicam a parte de vocês. E outra coisa, os honorários deles, sabe o que acontece? O pessoal tem que pagar eles em cheque ali, em dinheiro, levam para eles. Isso tem que ter uma conta, para que seja transparente. Grazíssimo quem está falando. Sonegação. É a Lucília, o Adalto, o Edinho e o Fausto. E não são satisfeitos, tá? Se eu vier aqui hoje, já acordar para o prefeito fazer pressão, viu, Gui? Já acordar para fazer pressão, para tirar o projeto, para deixar com gente que está. O que é bom é esse? Mas se Deus quiser, senhor Imperador, o segundo turno vai passar de novo, né? E a população vai aparecer aqui. E outra coisa, você não quer dizer que a minha ação, a minha ação, eu não, que para mim, eu não, 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 está muito obrigado a Deus.